Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elie Fabiane e estou feliz de estar aqui novamente para mais uma aula, para conhecermos mais um espaço aqui da nossa cidade de Curitiba. Estão todos preparados? Já lavaram as mãos? Vou dar um tempinho para vocês higienizarem as suas mãos e eu já volto. Vamos lá? Começamos a marcar o tempo. Comece lavando as suas mãos. Começamos a marcar o tempo. Começamos a marcar o tempo. Agora, com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor. E uma borracha. Pronto. Vamos começar a nossa aula? Então, já higienizaram as suas mãos? Lavaram direitinho? Nós vamos precisar de alguns materiais para a nossa aula de hoje. Vocês podem pegar os materiais que vocês têm aí na casa de vocês. O caderno, uma folha, pode ser lápis de cor, lápis de escrever, borracha. E eu vou precisar também de algumas tampinhas. Vou dar um tempinho para vocês irem buscar o material, ok? Música 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 Agora que está tudo certo, já lavamos nossas mãos e pegamos nosso material, vamos lá. Hoje vou contar para vocês uma história verídica. Vocês sabem o que é uma história verídica? É uma história que aconteceu, um fato que aconteceu realmente, que aconteceu de verdade. E esse local onde a gente vai contar essa história, eu particularmente gosto muito dele. E a gente vai começar contando aonde ele fica. Ele fica lá no bairro Umbará. Umbará, o que quer dizer isso? A história desse bairro é a seguinte. Há anos, muitos anos atrás, vieram para o Brasil muitos imigrantes italianos. E esses italianos vieram aqui para Curitiba e se instalaram principalmente nesse bairro Umbará. E o que que acontecia lá? Eles começaram a fazer suas casas, fazer suas plantações ali pelo bairro Umbará. E lá nesses terrenos tinha muito barro. Então os italianos costumavam dizer assim, Ah, é um barra só, por isso que o bairro ficou com esse nome. Então por isso que agora se chama Umbará. Interessante, né crianças? E vocês sabem que aqui em Curitiba existem muitas histórias sobre os bairros? É, existem muitas histórias. Se a gente for pesquisar, histórias bem interessantes. Eu trouxe hoje para contar essa história, para ajudar e ficar mais interessante, um baú com alguns objetos e alguns elementos também, para ajudar a contar essa história. E o local onde que nós vamos conhecer hoje é o Parque Lago Azul, que fica lá no bairro Umbará. E vocês podem ver aí na televisão de vocês uma foto do nosso Parque Lago Azul. Algumas crianças já conhecem, né? Algumas professoras também. Mas agora nesse momento a gente não está podendo ir lá. Mas quando passar todo esse processo da pandemia, nós vamos poder voltar a frequentar o Parque Lago Azul. Então vamos começar a nossa história sobre o Parque Lago Azul. Vamos ver o que eu tenho aqui no meu baú? Olha só que interessante. O primeiro objeto que eu tenho aqui, ó. Vocês conhecem? O que é isso? Olha, tenho dois objetos aqui, ó. Na verdade a gente usa esse objeto assim, é um brinquedo, né? Então, é um carrinho de mão e uma pá. Mas o que isso tem a ver, professora, com o Parque Lago Azul? Tem tudo a ver com o Parque Lago Azul. As pessoas contam que antigamente o dono lá do terreno do Parque Lago Azul começou a abrir um espaço no seu terreno para fazer esse lago com um carrinho de mão e com uma pá. Lógico que não de brinquedo, de verdade. Mas ele começou a abrir um espaço lá para fazer o lago represando um rio que se chama Rio Ponta Grossa. Primeiro, antes de começarem a fazer esse lago, o seu Antônio Micheleto, que era o dono de toda essa propriedade, ele distribuiu para os filhos dele os terrenos. E dentre esses filhos dele, ele tinha uma filha chamada Luísa. Luísa, né? E a Luísa se casou com o seu Ângelo Segala. E o seu Ângelo Segala, com toda essa propriedade, pensou vou fazer alguma coisa para gerar uma renda para minha família, para ganhar dinheiro, para sustentar minha família. Então, foi quando ele pegou o carrinho de mão e a pá e começou a abrir o lago aqui que vocês estão vendo, né? Deve ter dado muito trabalho, né, crianças? Porque abrir um lago desse tamanho com carrinho de mão e pá deve ter demorado muito tempo. Mas, enfim, vamos ver o que tem mais aqui no meu baú? O seu Ângelo Segala, pensando em aumentar o público lá do Parque Lago Azul, né, depois que ele abriu lá o lago, represou o rio Ponta Grossa, ele pensou, vou chamar mais pessoas para virem visitar o meu parque, né? Então, ele teve uma outra ideia. Vou anunciar, olha aqui, ó, aonde? Vocês conhecem esse objeto? Esse daqui é mais antigo, né? Algumas pessoas, algumas crianças talvez não conheçam, mas isso aqui era um rádio da época, né? Então, como que as pessoas anunciavam, né, que elas queriam fazer algum anúncio? Elas mandavam na rádio o anúncio. E o seu Ângelo Segala pensou, vou anunciar para chamar mais pessoas para virem visitar o nosso lago, o nosso parque. E ele cobrava uma entrada para entrar, sabe? Para poder sustentar a sua família. Enfim, ele fez um anúncio na rádio, só que aconteceu um probleminha. A hora que o locutor foi fazer o anúncio, ele não tinha nome, o parque não tinha nome. Então, o locutor lembrou que algumas pessoas, quando iam até o parque de noite, ou nos dias bem ensolarados, eles diziam que o parque, que o lago estava azul. Olha, o lago está azul. Então, o locutor, pensando nisso, fez o quê? Vou batizar o parque de Parque Lago Azul. E foi isso que ele fez. Ele batizou o parque, né, fez o anúncio e chamou, venham conhecer o Parque Lago Azul. Na época, o seu Ângelo Segala não gostou muito. Ele até tentou, depois, mudar o nome do parque, por conta, talvez, de querer colocar o nome, o sobrenome da família dele. Mas daí não adiantava mais, porque já estava o maior sucesso o nome Parque Lago Azul. E ficou Parque Lago Azul e é sucesso até hoje, por conta do locutor batizar o parque. Viram, crianças, que interessante a história de como se iniciou o Parque Lago Azul, de como foram feitos os anúncios para chamar mais as pessoas. Inclusive, nessa época, o parque ficou tão famoso que era chamado de Praia Curitibana, por conta de que lá, o seu Ângelo Segala abria para as pessoas, pagavam alguma entrada, né, as pessoas pagavam, entravam e podiam pescar, podiam nadar, andar de jangadinha. Então, foi nessa época que começaram mais pessoas a frequentar o parque. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês verem umas fotos daquela época. Olha que interessante. Olha aqui as pessoas, né, um casal passeando, né, com a jangadinha. Vejam que as fotos são preto e branco, porque naquela época não tinha ainda a foto colorida. Nós temos aqui também, olha, vejam quantas pessoas frequentando até dentro da água mesmo, né, tinha bastante gente tomando banho, brincando ali na jangadinha, né. Então, muitas pessoas frequentavam lá o Parque Lago Azul. Aqui também uma família, né, olha o moço tomando banho ali, né, no lago. Aqui, olha, as famílias vinham, a família vinha toda, né, frequentar o parque ali nos finais de semana, né. Olha aqui, então, são as crianças, vejam que as crianças também frequentavam, né, junto com seus pais e avós. Olha a criança ali com a bola, provavelmente se divertiam muito brincando lá. E aqui também temos mais algumas fotos deles dentro do lago ali. Depois, né, então, que aconteceu tudo isso, aconteceram outros fatos interessantes. Eu vou pegar mais uma pista aqui, né, dentro do meu baú, para contar mais um objeto. Então, lá, o parque ficou tão famoso que houveram necessidade de se fazer alguns ajustes. inclusive, olha aqui o que eu tenho aqui, é uma réplica de um ônibus. Por quê? Porque foi preciso fazer uma linha de ônibus exclusiva para levar as pessoas até o Parque Lago Azul, porque muitas pessoas queriam até lá. Então, o que foi criado uma linha de ônibus exclusiva, chamado Rui Barbosa Parque Lago Azul, né, porque nós já chegamos a ter no Parque Lago Azul mais de seis mil pessoas num fim de semana. Então, era muita gente. Então, houve a necessidade de se criar uma linha exclusiva que ia lá da Rui Barbosa até o Parque Lago Azul lá no Umbará. Interessante, né, crianças? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui no meu baú para contar para vocês. Deixa eu ver aqui. Olha que interessante. O que será que é isso? Isso aqui é fubá. Sabe do que é feito? De milho. E o que é isso? O que o fubá tem relação com o Parque Lago Azul? Tem tudo a ver com o Parque Lago Azul. Deixa eu contar para vocês. Lá no Parque Lago Azul, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa triste por lá. O lago começou a ficar poluído. Então, as pessoas pararam de ir para lá para tomar banho, né, para pescar, não tinha mais peixe, para andar de jangada. E o seu Ângelo Cegala pensou, preciso fazer alguma coisa para sustentar a minha família. Então, ele construiu um moinho. Esse que está aqui, ó, na nossa tela. Um moinho. E esse moinho, o que as pessoas faziam? Elas levavam o milho até o moinho, né, e era feito todo um processo para que o milho virasse fubá. Então, as pessoas levavam o milho para o seu Ângelo Cegala e ele entregava o fubá para as pessoas. E naquela época, também, não tinha energia elétrica como a gente tem agora. As pessoas usavam muito baterias. Então, lá no moinho do seu Ângelo Cegala, também, era feita a carga dessas baterias. Interessante, né, crianças? E, olha, para vocês conhecerem um pouquinho melhor o Parque Lago Azul, eu trouxe aqui um vídeo para que vocês acompanhem e conheçam um pouquinho mais o Parque Lago Azul. Vamos assistir? Olá! Hoje, o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Parque Lago Azul. Com aproximadamente 130 mil metros quadrados, o parque está localizado no bairro Umbará, a mais de 20 quilômetros do centro de Curitiba. Para falarmos desse parque, precisamos voltar ao tempo. Até 1940. Nessa época, a propriedade era particular e pertencia à família Cegala, descendentes de italianos. No ponto onde as águas do rio Ponta Grossa foram represadas, foi construído um moinho de milho e um gerador de energia para toda a região. A produção de fubá pelo moinho dos Cegalas foi intensa até o início da década de 60, quando o beneficiamento do milho passou a ser feita em grande escala por indústrias. Então, o moinho acabou perdendo a sua função. Devido a sua beleza, a propriedade foi muito frequentada por pessoas de vários lugares da cidade. Todos adoravam a paisagem composta pela roda d'água, pelo lago, pela casa da família que residia no local. mas com o desligamento do moinho a família passou por algumas dificuldades e então resolveu transformar a propriedade em um parque privado em que a entrada dos visitantes era cobrada. Com a compra de algumas canoas e a abertura de uma lanchonete, Cegala fez a divulgação do recém-batizado Lago Azul nas rádios locais o que acabou atraindo um público cada vez maior. Nos anos 60 o parque foi tão frequentado que tinha até sua própria linha de ônibus o Rui Barbosa Lago Azul. Em 2008 a Prefeitura de Curitiba municipalizou o local revitalizando e normatizando o uso de suas instalações. O espaço passou então a ser identificado como Parque Natural Municipal Lago Azul sendo o 19º parque inaugurado em Curitiba. No seu ponto mais alto foi construído um mirante de madeira de onde é possível ter uma vista geral do lago. Para chegar até esse mirante os visitantes devem caminhar por uma trilha por dentro do bosque. As antigas instalações do parque também foram modernizadas. a casa de madeira antiga sede da propriedade da família Segala foi transformada em um bistrô e o moinho de milho também está recuperado sendo uma das atrações do novo parque juntamente com o parque de tronco para as crianças. E daí crianças gostaram do vídeo? Bonito Lago Azul deu até vontade de ir até lá não é verdade? Mas nesse momento nós não podemos ir por conta da pandemia mas depois que passar tudo isso quem sabe você pode até ir com a sua família com os adultos que moram com você ou quem sabe com a sua escola mas vamos ver se tem mais alguma coisa aqui nesse baú olha tem sim tem aqui uma réplica de uma árvore vocês sabem que árvore é essa? É a araucária e essa araucária me fez lembrar de uma outra árvore que nós temos lá no parque Lago Azul é uma árvore que é imune ao corte imune ao corte o que é isso professor? É uma árvore que é protegida e ninguém pode cortá-la eu até trouxe uma imagem dela aqui para vocês ver olha aqui ela se chama Pinheiro de Portugal e ela está localizada lá no parque Lago Azul olha a plaquinha aqui árvore imune ao corte então ninguém pode cortar né nós temos lá no parque Lago Azul também alguns animais silvestres o que que é? animais que são da natureza que nós não podemos levar para a nossa casa inclusive deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no meu baú crianças vocês não vão acreditar tem um animalzinho aqui dentro do meu baú olha que bonitinho é o serelepe e lá no parque Lago Azul ele parece um esquilinho né mas ele não é esquilo ele é serelepe e lá no parque Lago Azul nós ainda podemos encontrar esse animalzinho aqui né às vezes quando a gente vai dar aula lá a gente encontra ele gosta muito de ver as crianças lá no parque Lago Azul também tem um outro animalzinho que se chama cutia quem conhece a cutia? olha como ela é bonitinha gosta muito de pinhão também e ela também é uma moradora lá do parque Lago Azul a cutia é daquela musiquinha que algumas crianças talvez conheçam roda a cutia de noite de dia conhecem né crianças? essa é a cutia daquela música então nós temos esses animais aqui nós também temos um outro animalzinho que eu não trouxe aqui mas eu trouxe uma foto pra vocês né saberem que ele também mora lá esse animalzinho se chama grimpeiro é o pássaro grimpeiro ele é o símbolo de Curitiba e ele mora lá nas grimpas da Araucária então a gente precisa muito cuidar da natureza pra que esses animaizinhos continuem a frequentar o parque Lago Azul e nós também né a gente possa apreciar eles passeando lá pelo parque então crianças eu vou pegar mais um objeto aqui dentro do nosso baú olha são duas figuras essa aqui com certeza vocês já conhecem já viram em vários locais que vocês foram com as suas famílias né essa aqui não é muito conhecida mas também já está sendo muito utilizada então os locais que a gente vai que tem esse esse símbolo são reservados para pessoas com deficiência mas professora esse símbolo que tem relação com o parque Lago Azul tem tudo a ver com o parque Lago Azul porque o parque Lago Azul é considerado um parque inclusivo porque ele é feito para todas as pessoas inclusive suas calçadas e rampas dão acesso até o mirante né e nós eu até trouxe umas fotos aqui para mostrar para vocês então nós temos aqui ó até podemos ver aqui esse primeiro símbolo que vocês viram ali né aqui próximo das churrasqueiras aqui também essas rampas e essas calçadas dão acesso ao mirante que vocês estão vendo aí na tela e aqui nesse mirante a gente pode ter a vista olha que lindo lá de cima do todo o parque quanta coisa interessante né crianças aqui com o parque Lago Azul queria lembrar para vocês esqueci de falar que esses animaizinhos eles não foram retirados da natureza tá eles morreram porque estavam doentes né ou de uma forma que eles foram encontrados lá na natureza tá bom vamos ver o que mais tem aqui no nosso baú olha crianças tem uma bola o que que essa bola tem com relação ao parque azul parque Lago Azul lá no parque Lago Azul tem um parque de troncos né que as crianças podem se divertir podem escalar podem se equilibrar podem jogar bola olha eu trouxe até uma imagem aqui para vocês aqui é uma das trilhas até chegar ao parque de troncos e aqui está o parque de troncos bem interessante hein crianças com certeza quando vocês forem lá vão querer usar esse parque de troncos na verdade vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no meu baú olha tem sim são é um elemento da natureza olha aqui são cascas de árvores cascas de árvores professor é essas cascas de árvores me fizeram lembrar de uma coisa um pouco triste que está acontecendo lá no parque Lago Azul vou mostrar aqui para vocês no próximo slide olha aqui algumas pessoas que vão até o parque Lago Azul fazem churrasco não nos locais apropriados fazem nos troncos das árvores o que prejudica a natureza e o alimento dos animais que moram lá nesse local triste né crianças mas eu queria pedir para vocês agora que vocês já conheceram o parque Lago Azul para vocês também serem protetores da natureza conversando com os adultos aí da sua casa conversando com os seus familiares amigos né colegas de escola quando a gente retornar que quando as pessoas forem até o Lago Azul levem suas churrasqueiras ou usem as que tem lá claro que às vezes não tem churrasqueira para todo mundo que só tem nove lá mas eles podem levar suas próprias churrasqueiras né eu espero crianças que vocês tenham gostado da aula de hoje e para eu quero deixar uma atividade para vocês para que vocês não se esqueçam do parque Lago Azul eu pensei da gente fazer um um jogo de percurso o que é um jogo de percurso é aquele aquele joguinho que a gente vai com os personagens andando pela pelo percurso pode ser de quadradinhos pode ser redondinhos eu até trouxe um modelinho que a minha filha Marcela fez ela fez olha um joguinho com os elementos que ela conheceu lá do Parque Lago Azul ela fez as árvores fez o lago fez o moinho fez o Parque de Troncos e você pode se divertir junto com a sua família vamos fazer então esse joguinho vocês fazem aí na sua casa e eu faço aqui então crianças olha a sugestão de jogo para vocês é um jogo de percurso como eu fiz aqui com a minha filha lá em casa a gente fez a aula do Lago Azul e a gente colocou alguns elementos que a gente viu na aula como o Parque de Troncos a árvore a Araucária nós tivemos aqui também ela representou a árvore em Bunialcote o Lago Azul olha que ela fez o moinho então e aqui na chegada ela fez a casa lá onde morava o seu Ângelo Segala com a Dona Luísa vocês podem fazer lá na casa de vocês quem souber colocar número pode colocar número quem souber escrever pode escrever como a gente escreveu aqui árvore em Bunialcote volte duas casas quem não souber pode fazer um desenho e pode usar as tampinhas que eu pedi para vocês lá no começo da aula se você não tiver tampinha você pode usar um bonequinho um botão o que você tiver em casa só para representar você pulando nas casinhas e também se você não tiver um dado você pode fazer os números do 1 a 6 e colocar num pacotinho ou num copinho plástico e sortear para saber quantas casinhas você tem que andar para chegar até o final lá do jogo tá ok? então eu vou dar um tempinho para vocês agora terminarem não se preocupem se vocês não terminarem vocês terminam depois da aula mas por enquanto agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem um tempinho Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então, até a próxima aula. Tchau.